No vídeo de hoje eu vou te falar de erros que você pode estar conferindo na hora de montar a lembrancinha da sua festa. Vamos conferir? Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E pra quem não está sabendo, a gente criou mais um canal, lá a gente fala somente sobre balões. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês. E pra você que ama lembrancinhas criativas, quer ter ideias de lembrancinhas pra festas de todas as idades, aqui no canal a gente tem uma playlist recheada só de lembrancinhas. Eu vou deixar o link aqui na descrição dela pra vocês. Bom, o primeiro erro que muita gente comete é colocar o nome do aniversariante ou a data do aniversário estampada ali na lembrancinha. Quando é uma lembrancinha que a pessoa vai usar, é muito complicado você fazer isso. Uma mochila, um balde de pipoca, uma necessaire, um copo, enfim. Porque vocês imaginem, aniversário do Rafael. Aí vai lá, sua convidada se chama Luana, né? A criança se chama Luana. Aí a Luana usando a mochila. Aniversário do Rafael. Festa de seis anos do Rafael. Gente, não tem lógica. Você tem que dar algo neutro. Algo ali que a criança realmente consiga usar. Não só criança, mas que o seu convidado realmente consiga usar. Sem nome de aniversariante, sem data do evento, nada disso, tá bom? Lembrancinha. Quando a gente pensa nesse nome, a gente pensa uma coisa barata, uma coisa simples. E esse é o erro que muita gente comete. Por achar que é algo simples, não calcula quanto que vai dar ali a lembrancinha por cada convidado. Bom, vou dar um exemplo aqui pra vocês. A pessoa quer economizar, então ela decide dar várias coisas que parecem ser baratas. E pra ser bem sincera com vocês, na maioria das vezes são coisas que vão pro lixo. Aí a pessoa faz lembrancinha com o EVA, mas vem cá, vocês já viram quanto que custa a folha do EVA, gente? Já não é uma coisa barata, né? Então tá, vamos lá. Ela faz lembrancinha que precisa ser colocada naqueles saquinhos de papel. Cada saquinho de papel custa em volta aí de uns 1,50 mais ou menos. Ela compra tubete, ela compra fita, ela compra um monte de coisa de aviamento e não calcula nada. Afinal, né, gente, ela escolheu dar algo simples, que aparenta ser simples, ou seja, é algo barato. Mas grave é uma coisa, não é porque é simples que é barato. Inclusive, gente, eu sempre quando gravo vídeos de lembrancinhas simples aqui pra vocês, eu geralmente coloco os valores. E geralmente dá uns 5, 6 reais, tem umas que até que dão mais baratas. Aí vocês pegam um exemplo desse, uma lembrancinha simples, 5 reais, só com os docinhos ali, é uma coisa simples. Multiplica por 30 convidados, só aí tá dando 150 reais. 30 convidados vezes 5 reais de cada lembrancinha. Sendo que, geralmente quando a pessoa vai dar uma lembrancinha simples assim, ela não dá só uma lembrancinha, ela dá várias lembrancinhas simples, ou seja, o valor fica bem acima desse. E o que eu quero te dizer com isso? Estipule o valor que você quer gastar com lembrancinhas. É 500, é 1.000, é 5.000, é 100 reais, enfim, estabeleça o valor. Depois que você estabeleceu o valor, você vai dividir pela quantidade ali de convidados. Ah, eu tenho x convidados, eu tenho tal valor. Então eu posso gastar 10 reais de lembrancinha por convidado, 20 reais de lembrancinha por convidado. E você vai começar a pesquisar inspirações, porque muitas das vezes você quer dar para economizar várias lembrancinhas simples. E às vezes com essas lembrancinhas simples, que muitas das vezes vão para o lixo, você poderia dar algo que fosse realmente útil, algo que a pessoa realmente fosse usar ali depois da sua festa. Um outro erro é você não analisar a sua lista de convidados e ver a faixa etária ali deles. Porque pensa comigo, às vezes você vai colocar lembrancinha para criança, vai ser isso daqui. Sendo que às vezes na sua festa tem crianças que são menorzinhas e crianças que têm, sei lá, 9, 10 anos. Uma criança pequenininha às vezes não vai brincar com a mesma coisa que uma criança maior vai estar brincando. Então às vezes se você compra uma lembrancinha que só vai servir para uma criança menor, você vai dar para uma maior e ela não vai utilizar. Então é legal você estabelecer lembrancinha de acordo com a faixa etária ou você dar uma lembrancinha neutra que todas as idades vão estar utilizando, que geralmente são lembrancinhas comestíveis. Um outro erro é você estar dando enfeites. Gente, não gasta dinheiro com isso. Hoje em dia ninguém aguenta mais colocar bagulho de festa em cima do rec. Antigamente as pessoas tinham aquela cultura, né? Recebiam aqueles enfeites ali de festa e tal e colocavam um monte no rec. Era comum você chegar na casa das pessoas e ter vários. Hoje em dia não, as pessoas estão mais minimalistas, elas já não colocam essas coisas para decorar. Aí o que acontece? Elas jogam na lata do lixo. Então evitem dar esse tipo de lembrancinha. E para finalizar um assunto polêmico, chinelos de lembrancinha. Antigamente eles ficaram no auge, principalmente em casamento. Mas o que acontece, gente? Esses chinelos, eles geralmente machucam. Não são chinelos confortáveis. E geralmente vem com a foto dos noivos, a data ali do casamento. Ou se for uma festa de 15 anos, né? Falando ali, 15 anos, enfim. Chinelo é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Tipo eu, Kelly. Eu só uso a Havaiana branco. De vez em quando eu uso aqueles personalizados. Mas na maioria das vezes é só a Havaiana branco. Tem outro tipo de pessoa que usa, sei lá, um modelo específico de chinelo. Se você me dá, por exemplo, uma Havaiana rosa, amarelo. Enfim, eu não vou usar porque não faz o meu estilo. Então chinelo é de acordo com o estilo da pessoa, sabe? É como se fosse uma roupa, é um acessório ali dela. Então fica muito complicado você dar esse item para a pessoa ali de lembrancinha. Porque muitas das vezes as pessoas não vão usar. E aí pessoal, o que vocês acharam dessas dicas? Me conta aqui embaixo. E não se esqueça de ir lá conferir a playlist somente de lembrancinhas, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até.